Haha, é o MEC MGB Eu peço toda noite pra que Deus me olhe Eu ando tão sozinho, mas torno meu corre Eu juro, eu tô tentando pra que não viore Eu finjo não chorar enquanto a lágrima escorre E tudo vai ser complicado, levanta e vê que nunca mudou nada Eu jogo esse jogo desde moleque, quando faltava comida em casa Só que hoje levando a levada, nada me abala Se tô andando com Deus, Ele me dá a caneta Eu escrevo o futuro na sala que sempre foi meu Eu peço toda noite pra que Deus me olhe Eu ando tão sozinho, mas torno meu corre Eu juro, eu tô tentando pra que não viore Eu finjo não chorar enquanto a lágrima escorre Mas dessa vez que me vi sozinho, olhando esse céu, pensando em tudo Falei pro meu pai, eu tenho caminho, só não chora mais Tô correndo muito Lembra daquela sua calça rasgada, daquela sua camisa furada Sandália com prego de baixo, contando pra mim como é que vai ser nossa casa Nascido pra ser rei, quantas vezes falhei Quantas vezes lutei, quantas vezes errei Cicadrezes curei Um moleque da vila que luta com a vida, cantando o amor Meu nome é o Mac Mgb Eu peço toda noite pra que Deus me olhe Eu ando tão sozinho, mas torno meu corre Eu juro, eu tô tentando pra que não viore Eu finjo não chorar enquanto a lágrima escorre Eu peço toda noite pra que Deus me olhe Eu ando tão sozinho, mas torno meu corre Eu juro, eu tô tentando pra que não viore